Vou mostrar como criar um pendrive bootável com vários sistemas operacionais, como por exemplo, Linux, Windows e qualquer outro que você tenha imagem ISO em seu computador. A quantidade de sistemas no mesmo pendrive, vai depender do tamanho do mesmo. Coloque o pendrive em seu computador ou notebook. Abra uma pasta qualquer em seu computador. Clique em, este computador, ou, meu computador. Localize a unidade do seu pendrive. Clique com o botão direito do mouse sobre a unidade do pendrive. Depois clique em formatar. Selecione o sistema de arquivos, NTFS. Marque a opção, formatação rápida. E clique no botão, iniciar. Agora baixe o programa, Yumi. O link está na descrição do vídeo. Abra o Yumi. Selecione o seu pendrive. Escolha nessa lista, qual será o primeiro sistema que vamos adicionar no pendrive. Agora clique no botão, Browse, e selecione a imagem ISO do sistema selecionado. Clique em, Create. Aguarde o Yumi fazer o seu trabalho. Assim que terminar o processo. Uma mensagem como esta será exibida perguntando se você deseja adicionar mais sistemas no mesmo pendrive. Clique em, Sim. E repita o mesmo procedimento, dessa vez escolhendo outro sistema. Selecione o pendrive. Escolha o outro sistema. Clique em, Browse. E selecione a imagem ISO do novo sistema. Clique em, Create. E novamente aguarde o Yumi fazer o trabalho sujo. Assim que terminar você pode fazer a mesma coisa para adicionar mais sistemas. No meu caso vou parar por aqui. Quando você der o boot no PC usando o pendrive. Verá uma tela como essa. Onde pode escolher qual sistema será instalado. Onde pode escolher qual sistema será instalado.